Bem-vindos a Vão Jogar Final Fantasy X11 Ok, estamos aqui em Misericus Coast E nesse ponto, mais ou menos, que eu estou mostrando no mapa Em G6, tem o Home Point E aqui perto tem o Sacrário Que é pra onde pediram pra gente ir Então vamos Mas ainda não pra fazer tudo que deve ser feito Por quê? Porque precisamos de uma chave Na verdade Antigamente A única maneira de fazer as coisas aqui Era Em pelo menos dois jogadores Cada um teria um dos itens Que eu vou em busca nesse vídeo E você precisa dos dois Pra abrir uma porta Só que Aí depois Pra tornar o jogo mais amigável Pra quem joga sozinho Várias mudanças foram feitas Inclusive Pra conseguir passar pela porta que eu vou Mostrar Sozinho Mas eu vou precisar dos mesmos dois itens Mas aí vai ter uma outra quest Mas aí vai ter uma outra quest relacionada Mas aí vai ter uma outra quest relacionada Então Luceres você veio também Como Prisci descreveu Essa é a entrada para o primeiro porão do Sacrário O caminho está barrado Mas eu acredito que Prisci tem a chave para esse dilema Devemos se atornar e pegar emprestado o amuleto Ei Desculpe por mantê-los esperando Lady Prisci Eu posso passar pela porta É hora de visitar a divindade Pro Máfia Ok Eu não esperava que a própria Prisci Nos acompanhasse Estou surpreso que Deixaram elas sair Em sua confinação Venham Se vocês não se moverem Eu vou deixá-los Eu vou deixá-los pra trás Porque eu tenho o sentimento que alguma coisa terrível nos aguarda Mas eu não posso deixar isso me deter Devemos seguir em frente Ok Eu acho engraçado da Prisci Que Ela já viveu uns 40 anos Não sei quanto Só que Ela está num corpo de criança Ou de adolescente Sei lá E Aparentemente É A cabeça dela O cérebro dela Não É Evoluiu muito Por assim dizer Não amadureceu Então ela tem ainda Vários trajeitos de criança E também O jeito de falar E tudo mais É ainda bem infantil Mesmo pra uma pessoa Com 40 anos De experiência de vida Enfim Então os caminhos estranhos Esse sacrário Pelo que eu vi O caminho Vai mudando De acordo com o dia de Vanendial Que estamos Então qualquer dia Dá pra ir Pra onde Precisamos ir Só que É O que está aberto O que está fechado Dentre essas portas Vai mudando De acordo com o dia de Vanendial Parece que é isso Mas essa é a coisa Menos Complicada Do sacrário Como eu disse Precisamos de Dois itens Antigamente Acho que cada um Cada jogador Precisava usar um item Pra abrir a porta Ou Cada um não Dois jogadores Se você está Num grupo de seis Só precisa que dois Abram a porta E os outros Entram junto É só não perder muito tempo Porque senão A porta fecha Aí Precisamos matar Esses Fomors Que também tinha Noqueduto De Pomiuna Mas pra conseguir Outro item Não consegui É pouco ponto de experiência Mas Eu ainda ganho Alguma coisinha aqui Ok Coral Crash Key É isso aí que Precisávamos Agora Já Consegui o que eu queria E vamos lá E precisamos seguir Para Outro ponto No sacrário Vamos lá Enfrentar outro inimigo Pra conseguir Outro item Que é o Sea Lion Crash Se não me engano Mas é bem confuso Esse lugar Aí Você vai ficar Na minha frente Cara É tudo bem Eu não preciso Não preciso enfrentar ele Se não me engano Ah Aqui que Precisávamos chegar Se não me engano O inimigo Ele pode chamar Esses esqueletos Pra ajudar É dentro De uma sala Mas enfim O guia Me recomendou Matar esses caras Então vamos matar Esses caras Estão bem juntinhos Vamos usar uma Stonega Neles Acho que só vamos matar dois A gente tenta Pronto Dois a menos Eu não quero esperar A Stonega Eu não Esperei A Stonega Demorou pouco Pra Recarregar Acho que sete segundos Pronto Já foi Bom Esses caras Já eram Agora vamos Entrar nessa porta E vamos lá Tem um ponto Pra checar Ah não Ponto não É Só matar esse cara É outro inimigo Que a gente vai precisar Fazer com que suja Eles tem esse Keremete É um monstro notório Que durou até um pouquinho Comigo Pronto Ou seja Sea Lion Cress Quest Cress Key Coral Cress Key Ceylion Cress Key Agora Vamos voltar Pra Tavenazia E fazer E fazer uma Na Sei lá Dos Cavaleiros Templários De Tavenazia De Tavenazia Excelente Excelente Esse aqui É um posto de Tavenazia E o posto de observação É um posto de observação Em H10 Em Lofes Meadows E precisamos Vir aqui Você olha os arredores Mas não vê nada fora do normal Espere, você sente uma Presença assassina Splinter Spine Grajuki Ok, só precisa matar esse cara Pronto Agora De volta à Tavenazia Vou usar o Warp Nossa, a melhor coisa que eu fiz é ganhar essa magia Nas quests da Xantoto Ok, eu nem cortei Poderia ter cortado Mas é pertinho do Home Point O carinha que Conversamos Então beleza Não precisamos tanto de corte Mas também não tenho nada A comentar Só fica bem feliz que Facilitaram as coisas, né Ah, uma coisa Agora o Final Fantasy XI tem o Free trial de 14 dias Que na verdade é 13 dias Porque você vai demorar um dia pra atualizar o jogo Mas enfim Aí fica essa notícia aí Que eu ve... Sei lá Seu nome é muito estranho Você completou sua... Seu dever? Ou... Sang-York Parece que você passou Na sua iniciação Com cores vivas Uma esplêndida Uma esplêndida amostra Eu presentei o você Com esse presente Pra celebrar o nascimento De um cavaleiro de Tavenazia Parabéns Eu esperava grandes coisas Grandes coisas de você Luciris Ok Aí Não era essa quest ainda Precisamos entregar Os itens Mas não esses Eu peguei a chave errada Ok Vamos tentar de novo Coral Crash Key Não Vamos lá Coral Crash Key E Sea Lion Crash Key E pensar que Alguém de sua geração Conseguiria essas duas relíquias Eu sou impressionado Em honra Sou o intrépido caráter Me permita apresentear você Com essa chave esqueleto Eu espero que Nós Cavaleiros de Tavenazia Possamos continuar A esperar grandes coisas De você Ok Item chave Temple Knight Key E era isso que Pselvons É voltar pra Pro Sacrário Aí no ponto Que eu enfrentei Esqueletos E depois o Keremé Vamos lá É bem confuso Esse lugar Vamos usar essa chave Não dá pra passar por aqui Esse cara tá no caminho Então meu Você vai morrer Isso aqui não é uma batalha importante Então eu poderia cortar Mas Vamos lá Inimigo novo Por que não? Ok Eu não vou usar Sneak Invisible Se alguém quiser Encrenca Pode vir Mas ninguém quer Ok Então Usamos a chave E vamos lá Precisamos ir pra Um ponto E vai ter uma cena Assim O portão de madeira Acho que aqui é o relicário Se não me engano Ah não Precisamos da chave Do relicário Pra Poder Entrar no relicário E aqui vamos encontrar Pritch e Tenzin Não podemos abrir essa coisa? Não pode ser forçada Você disse que O relicário está Além desse portão Mas que negócios Você Nós temos lá Lady Pritch Não é óbvio É É lá que vamos encontrar A Promáfia Ei Luciris Bem na hora Você pode nos ajudar Com esse portão? Estamos quase no fim De nossa busca Um momento Lady Pritch Se Promáfia Está por Está Atrás desse portão Como você diz Não Haveria um poderoso Selo Em efeito? Ou sim Agora eu lembro Eu acho que eu tranquei Esse portão Depois da guerra Trancou? Luciris Você e Tenzin Vão encontrar A chave relicário Está em algum lugar No salão comum Lá vamos nós Lady Pritch Vamos começar Nossa busca Por essa chave relicária Que ela fala Ela é uma Jovem Exigente Eu acredito que A princesa imperial Do oriente distante Era E eu E eu pensando Que a princesa Do oriente distante Era dura Com seus Súditos Ok Aí Seguinte Ah não Eu vou conseguir a chave relicária Se não me engano É aqui né Ah sim 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 Ok Esse portão Sim E aqui Precisamos checar O ponto de interrogação Não Não precisamos checar esse ponto Não há nada aqui a não ser Os Manuscritos Antigos Mas é aqui Ah Esse ponto aí Vamos checar Você abriu a Gaveta Você sente uma presença maléfica Velho professor Mariselle Outro monstro notório E vamos conseguir a chave Do relicário Contra ele Ela invoca alguns Servos Mas sem problema E o servo também desapareceu Depois que Derrotamos ele Ah sim Checa de novo O ponto Cadê Não Outro ponto Esse Você abre a gaveta Chave do relicário Ou Chave relicária Enfim É Aí precisamos voltar Para aquela área Mas eu vou me perder Um pouquinho no caminho E Já deu tempo Então Vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos Continuar com os nossos Afazeres aqui No Sacrário Então Obrigado por assistir E até a próxima